Sábado, 22 de junho de 2024, estamos no ar com o PIX News. Um dos desafios de grande parte dos aeroportos do país é atrair investimentos para a infraestrutura. No sul, os governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul acabam de liberar recursos para mitigar os problemas de alguns terminais. No estado catarinense, um recurso de R$ 7,5 milhões foi liberado e será empregado em obras no aeroporto de São Miguel do Oeste. Já no Rio Grande do Sul, o investimento é de R$ 14 milhões para melhorias no aeroporto de Caxias do Sul. E você vai ver também nesta edição. Montagem de centro humanitário em Porto Alegre e canoas avançam no Rio Grande do Sul. Promessa é de entregar espaços para a população até final de junho. Paraná anuncia inteligência artificial nos serviços públicos. Lançamento do projeto foi realizado na segunda edição do Connect Week Brasil. Aeroporto de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, passará por reformas. Investimento é de quase R$ 8 milhões. Hotel Fazenda é inaugurado no Oeste paranaense. Setor é um dos que mais cresce no estado do Paraná. Poluição do ar é cada vez mais mortal. Estudo da Unicef afirma que a contaminação atmosférica é mais letal que o cigarro. Alerta! Relatório anual aponta vídeos curtos como principal fonte de informação dos jovens. E você vai ver ainda. Ponte Ercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, tem novas cores. Iluminação cênica da estrutura começa a ser testada. Essas e outras notícias, a partir de agora, no PIX News. Olá, seja muito bem-vindo ao PIX News. E a gente começa falando que o governo do Paraná vai mergulhar no universo da inteligência artificial. A tecnologia vai estar inserida nos serviços públicos em breve. A novidade foi anunciada em um dos maiores eventos do segmento no país. Durante o Connect Week, um dos maiores eventos de tecnologia do país, o governador paranaense Ratinho Júnior formalizou as diretrizes para a adoção da inteligência artificial na administração pública estadual. Nós recebemos um prêmio agora, há 40 dias atrás, pelo segundo ano consecutivo, como o estado mais inovador do Brasil, fruto desse ambiente, né? Tanto na área privada quanto na área pública, de usar a tecnologia para prestar o serviço para a população. O número de startups que vem nascendo no Paraná é muito grande. O investimento em programação no ensino público também, que é um diferencial. E hoje a gente assinou uma parceria com a Google, que começou em março deste ano, para justamente fazer do Paraná ser o estado pioneiro na área de inteligência artificial. O documento visa impulsionar a eficiência dos serviços públicos e o desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Seja na área da saúde, na área de segurança pública, na área de, por exemplo, análise ambiental, né? De projetos ambientais, enfim, tudo aquilo que hoje essa ferramenta é possível trazer para a área pública e a gente agilizar essa prestação de serviços para o cidadão. Nós fizemos o levantamento ano passado, 188 locais foram identificados como ambientes promotores de inovação. Inclusive uma escola pública também no Paraná. Então são aceleradores, são hubs, são espaços que foram credenciados pelo governo e estão recebendo recursos para poder cada vez mais dinamizar. O plano inclui iniciativas já em andamento e prevê uma expansão estratégica da inteligência artificial, além de parcerias com o setor privado e universidades para promover a inovação em toda a administração estadual. Nós temos agora uma nova chamada e a nossa expectativa é que mais de 250 ambientes sejam aprovados nessa próxima chamada. Uma estratégia sábia do nosso governador de desafiar um dos grandes players no mercado da inteligência artificial a fazer do estado do Paraná um hub para o país de soluções para a EGOV. Isso é fundamental e é importante. E aliado a tudo isso também, esse grande movimento que tem no estado como um todo, dos ambientes promotores de inovação que também vão se beneficiar muito dessa estratégia da inteligência artificial, EGOV, transformação digital, o que é fundamental. O secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, destacou que a implementação vai seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo o uso ético e seguro da tecnologia. A inteligência artificial é uma realidade, não é uma coisa de futuro, já é uma realidade do mundo empresarial e nós queremos, com muita cautela, com muita solidez, cuidando dos dados do cidadão, poder aplicar essa série de atividades que vão aperfeiçoar a forma como a gente trabalha. Com a assinatura de um memorando com o Google Cloud Brasil, o governo visa criar soluções que melhorem serviços públicos de maneira eficaz, como na automação de processos na segurança pública. As aplicações, nós já temos cinco aplicações prontas, nós vamos lançar nos próximos dias. Por exemplo, boletim de ocorrência, vai ter toda uma gestão de boletim de ocorrência, facilitando o trabalho da polícia. Banco de projetos, para poder compactar a entrega desses projetos executivos para o cidadão, para as prefeituras, também está sendo construído. É uma série de ações que vão permitir essa melhoria no serviço público. Essas cinco ações, a partir do mês de julho e agosto, nós já vamos apresentar para a sociedade. Essas diretrizes fazem parte de um projeto mais amplo, que busca colocar o Paraná na vanguarda da inovação tecnológica, promovendo transparência e eficiência na gestão pública. Então, sem dúvida, é um momento muito importante. Está de parabéns ao Estado do Paraná. É o Estado mais inovador, mais sustentável e agora é o Estado da inteligência artificial. Isso é um trabalho conjunto, precisa de muita gente envolvida e tem um aspecto também da capacitação. A Google nos auxiliará nesse processo de formação dos servidores públicos, para que eles também estejam aptos a utilizar essa ferramenta na supranitude. É uma revolução que acontece na gestão pública e o Paraná, mais uma vez, sai na frente. O governo de Santa Catarina vai investir R$ 2,5 milhões nos programas PRODEC, PROEMPREGO e TTD 489. Os 26 projetos vão gerar mais de 6.300 novos postos de trabalho. A empresa que o Paulo gerencia é uma das beneficiadas. Com os investimentos, eles vão construir uma nova fábrica de papel reciclado, gerando mais de 650 empregos na região de Caçador. E o apoio do governo do Estado, sem dúvida nenhuma, é um grande incentivo para que a gente conclua o projeto e traga os benefícios sociais lá para o nosso município. A empresa que o Paulo representa e outras 24 foram contempladas em projetos aprovados pelo governo do Estado. Essa segunda rodada de incentivos contemplaram 22 projetos nos programas PRODEC e PROEMPREGO e 4 no tratamento tributário diferenciado. São dois programas muito importantes, que concedem benefícios tanto ao PRODEC quanto ao PROEMPREGO. E o objetivo deles é o quê? É incentivar as empresas para se autorizarem desses programas e, com isso, gerar emprego. Tanto é que, em pouco mais de um ano, nós já tivemos investimentos aí na ordem de mais de 10 bilhões de reais entre o PROEMPREGO e o PRODEC e que geraram mais de 14 mil empregos. Então, isso é fundamental e isso em pouco mais de um ano, um ano e três meses. Então, o governo, o governador Jorginho Mello, tem feito esses programas fazerem chegar aonde precisa, ou seja, no público, ao indústria, comércio, serviço, com o objetivo de gerar riqueza, gerar emprego e dar oportunidade para o nosso povo catarinense. Para o secretário da Fazenda, iniciativas como essas proporcionam ao Estado continuar despontando no cenário nacional, na geração de empregos e renda. Santa Catarina é um Estado absolutamente diferenciado, tem o sexto maior PIB do país, com apenas 1% do território nacional. De outro lado, nós temos uma economia extremamente diversificada, a indústria sendo bastante preponderante nesse contexto, com representação de quase 30% do PIB, mais de 35% dos empregos formais. E somado a tudo isso, nós temos um governador que pensa o Estado como um estadista, planeja o Estado para os próximos 20 anos. Somados aos incentivos concedidos desde o início do ano passado, os projetos enquadrados nos programas PRODEC, PROEMPREGO e TTD 489 alcançam R$ 11,2 bilhões em investimentos e vão repercutir em mais de 23 mil novos postos de trabalho. Isso faz toda a diferença para Santa Catarina, é por isso que esse é o nosso sucesso, é o sucesso do empreendedor ter a parceria efetiva do governo de Santa Catarina. Estou muito feliz com isso, mais um programa para diversas empresas de Santa Catarina dando incentivo para que eles possam produzir mais e gerar empresas. No Paraná, mais de R$ 580 milhões serão destinados para a Sanepar e também para obras de infraestrutura. Os investimentos serão realizados em Curitiba e região metropolitana. A Sanepar vai investir R$ 539 milhões em obras de melhorias no sistema de água e esgoto da capital. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior na sede da Prefeitura. As obras da Sanepar vão ter autorização de ordem de serviço já e elas também contemplam uma estação de tratamento de esgotos sanitários na extrema periferia da cidade, lá na rodovia do Xisto. A estação de tratamento de esgotos SIC. A ideia é que acabe também, de vez, qualquer demanda de água e esgoto sanitário na cidade. Curitiba será 100% saneada, como convém a um estado tão desenvolvido como é o Paraná, uma cidade tão sustentável como é Curitiba. O governador quer zerar na sua capital a demanda de água e esgoto sanitário. Aqui nós temos 98% de esgoto coletado e 100% dele tratado. Então nós temos já, a universalização já foi feita aqui em Curitiba. Claro que precisamos dessa última milha, precisamos atender 100%. E aí é um trabalho ainda maior, porque nós temos que identificar onde são esses lugares e daí sim fazer os bons investimentos. Na mesma solenidade, o estado liberou 4 milhões para a pavimentação de 30 ruas e reforma da Praça Beto Munhoz da Rocha Neto. São 13 editais de autorização para a licitação que contemplam 10 bairros. Esse é um importante investimento a ser realizado na capital, né? Então a gente sabe que muitas vezes os municípios pequenos ganham, mas dessa vez é com o município, essa parceria com o município e o governo do estado, trazendo aí o desenvolvimento e a melhoria nos bairros e para a população. É um marco que nós estamos fazendo hoje. Feliz de estar fazendo isso com o prefeito Rafael Greca, com o vice-prefeito Eduardo, com os vereadores que estão aqui, os deputados que representam a capital, porque, sem dúvida alguma, é um privilégio para poucas cidades do mundo, do tamanho de Curitiba, ter 100% de saneamento. E, além disso, um compromisso que nós temos também, que é um programa, que é o maior programa do Brasil, que é o Asfalto Novo Vida Nova, que é um investimento. Hoje nós estamos com 225 cidades de uma só vez, fazendo 100% de asfalto, 100% de LED, galeria, calçada, que está transformando as cidades, desde uma cidade de 2 mil habitantes, como o Mirador, que eu tive lá na sexta-feira vendo as obras, como a nossa capital, que vai fechar a sua malha em 100% de pavimentação asfáltica na parte urbana. No Rio Grande do Sul, os trabalhos não param para acomodar quem ainda está fora de casa, por consequência das enchentes de maio no estado. Em Porto Alegre e em Canoas, as montagens dos espaços no Centro Humanitário de Acolhimento se aproximam da fase final. A ideia é que a entrega seja efetuada até o final deste mês. As máquinas trabalham o mais rápido possível para nivelar o terreno que irá receber um dos projetos de apoio aos desabrigados. Os Centros Humanitários de Acolhimento têm previsão de abrigar até 3.700 pessoas. O primeiro deles, em Canoas, deve ficar pronto até o final deste mês. Estão sendo montadas 208 casas provisórias cedidas pela Agência da ONU para Refugiados. Estamos aí, desde o início desse projeto até o avanço das obras atualmente, em torno de 35, 40 dias, e já estamos prestes a, nos próximos dias, inaugurar alguns deles. Os dois primeiros que ficarão prontos serão um que é próximo à refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, que a gente chama de Refap, e outro que é no Centro Vida, que é um equipamento do Governo do Estado para fazer políticas sociais, que tem um espaço ao lado do pavilhão principal, que já serve de abrigo para pessoas e outro pavilhão para animais, para poder receber um dos Centros Humanitários de Acolhimento. Além destes abrigos, outros três estão com projetos em fase de finalização. A expectativa é que estes locais também sejam utilizados para acolher parte da população que continua desabrigada na região. O boletim mais recente sobre o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, publicado no site da Defesa Civil, indica que 10.793 pessoas continuam vivendo nos alojamentos públicos do Estado. Os outros três, tem um que está já no início das obras, que é o Centro Olímpico Municipal de Canoas, e aqui em Porto Alegre nós teremos um no estacionamento do Porto Seco e outro no Centro de Eventos Ervino Besson. Só que a gente tem que entender qual é a necessidade desses demais centros pela quantidade de pessoas ainda abrigadas. No Vale do Itacoari, restou em torno de 14% dos abrigados iniciais, 60 dias depois do evento. Aqui na Grande Porto Alegre nós estamos também com um número parecido com esse. Como temos capacidade para abrigar até 3.700 pessoas nesses 5 centros humanitários de acolhimento, na medida do necessário nós vamos colocando os demais em operação. O governo do Rio Grande do Sul anunciou 14 milhões de reais para melhorias no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os recursos serão utilizados para melhorias no terminal de passageiros e na pista de pouso. Com esse investimento, o governo do estado planeja ampliar o número de voos ofertados no aeroporto, que é considerado estratégico para o Rio Grande do Sul, em especial nesse momento de suspensão das operações no Salgado Filho. Uma possibilidade, inclusive, de extensão dessa pista, de um trecho dela, e de um terminal de passageiros ampliado com modalidade construtiva rápida que permitirá e garantirá ao aeroporto de Caxias do Sul até triplicar o número de voos. Isso tem um custo de 14 milhões de reais, o que nós estamos anunciando aqui que o governo do estado vai fazer o repasse desses 14 milhões de reais para o município poder fazer o encaminhamento dessas contratações. Vamos dar todo o suporte técnico também para que essas contratações aconteçam de forma mais rápida possível. O anúncio foi feito durante visita na Serra Gaúcha, onde foram liberados 5,2 milhões de reais para a Prefeitura de Caxias para obras de reconstrução. Na passagem, por Bento Gonçalves, o prefeito Diogo Siqueira manifestou preocupação com a queda na arrecadação no município após as enchentes e com a manutenção de empregos. O governador reforçou a mobilização do governo para garantir que a União compense Estado e municípios pela perda da receita. E em Santa Catarina, os recursos vão para o aeroporto Hélio Vassum, em São Miguel do Oeste. O investimento de 7,5 milhões de reais foi anunciado pelo governo do estado. Os recursos repassados pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, por meio de convênio firmado com a Prefeitura do município, serão para obras de revitalização da pista de pouso e decolagem, do pátio de estacionamento de aeronaves, instalação de sistema de ajuda visual à navegação aérea, balizamento e sinalização, construção de terminal de passageiros e ampliação do estacionamento de veículos. O número de voos vai ter conforme a demanda. A sociedade tem que se mobilizar, a associação comercial, enfim, comprar passagem antecipada, enfim, fazer promoções, porque senão não vai ter voo. O governo fez a sua parte. Condições de pista e atrativo na redução do ICMS do combustível. É a parte que o governo pode fazer. Agora, arrumar passageiro tem que ser a sociedade. Esse é o investimento regional, né, que vai atender aqui mais de 30 municípios. E isso, acredito que representa uma esperança de, em breve, nós termos aqui voos regulares aqui em São Miguel do Oeste para atender a nossa região. Com a política do Estado de redução de impostos para voos regionais, eu acredito que com a revitalização do aeroporto, com esses investimentos que vão ser feitos aqui pelo governo do Estado e também pelo município, vai dar plenas condições de nós termos voos com mais segurança. E, principalmente, nós consolidarmos aqui o aeroporto de São Miguel do Oeste, como um aeroporto regional. O aeroporto de São Miguel do Oeste possui pista de pouso e decolagem asfaltada de 1.260 metros de comprimento, por 18 metros de largura. Atualmente, opera voos de aviação geral sobre condições visuais diurna e noturna. Com sete hangares, o local atende mais de mil movimentos mensais. Com este investimento, poderá receber também demandas da região do extremo oeste catarinense. Então, é por isso que os aeroportos regionais precisam estar bem equipados, bem melhorados, para dar conforto para as pessoas que voam e segurança. E é um dos motivos que nós estamos aqui ajudando a Prefeitura, fazendo um convênio, uma parceria, para revitalizar o aeroporto. Em Cascavel, no Paraná, a inauguração do Sesc Cascavel Hotel Fazenda destaca a importância do turismo para o desenvolvimento regional e também para o fortalecimento da economia paranaense. O empreendimento fica na região oeste do estado. Quando se fala em turismo no Paraná, o estado oferece uma ampla variedade de opções, como turismo de natureza, negócios e outras atividades que influenciam na geração de emprego, movimentando a economia. De janeiro a abril de 2024, o turismo do Paraná cresceu 5,3%, conforme a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Este crescimento posicionou o estado como o quarto maior aumento no setor, atrás de Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Este hotel é um hotel que teve um investimento de R$ 120 milhões, que vai ter uma função que é um hotel escola, então vai preparar muita mão de obra para atender outros setores do turismo do Paraná. O turismo do Paraná cresceu, segundo o Ministério do Turismo no ano passado, 27%. Fomos o estado que mais cresceu no turismo no Brasil. O crescimento do turismo influencia positivamente também o setor de serviços, o principal empregador formal do estado. Segundo dados do Caged, de janeiro a abril de 2024, o setor de serviços no Paraná possui quase 1,4 milhão de empregos com carteira assinada, com cerca de 140 mil empregos ligados a serviços de alimentação e alojamentos. 65% do emprego no estado vem do setor de serviços e comércio. Então, para nós, Cascavel, pelo momento que passa tão positivo de crescimento econômico, crescimento empresarial, crescimento do nosso agronegócio, com as cooperativas crescendo muito, a cidade se desenvolvendo, se transformando em uma das cidades mais modernas do país, merecia um empreendimento desse, que vai gerar emprego e automaticamente vai dar oportunidade de também qualificar a mão de obra para a nossa região e para o nosso estado. Nós temos 91 funcionários diretos contratados já trabalhando, mais 5 que entraram hoje e certamente ainda vai chegar a 100 funcionários diretos. mais os terceirizados da área de higiene, limpeza e de segurança, vigilância, e mais fornecedores, prestadores de serviços, etc., que são empregos indiretos. A nova unidade hoteleira do SESC em Cascavel chega para ampliar a estrutura turística da região, que possui o quinto aeroporto mais movimentado do estado. Em 2023, chegou a registrar 180 mil embarques de acordo com o Boletim de Dados Turísticos da Secretaria de Turismo Estadual. Nós vamos atender aqui o Brasil inteiro. Então, são 10, 12, 13 mil turistas que vão chegar em Cascavel, vão gastar o comércio de Cascavel, vão se alimentar, vão visitar os pontos interessantes de Cascavel e ter um turismo que o próprio SESC faz. O novo destino é ideal para quem busca conforto e sustentabilidade. Com uma área de preservação permanente de 170 mil metros quadrados, o hotel oferece um ambiente com 60 apartamentos e 10 chalés em diferentes categorias. A estadia inclui café da manhã, almoço e jantar, servidos no sistema de buffet livre, além de opções gastronômicas na cafeteria, bar e lanchonete. Vai comportar 208 pessoas, hóspedes, simultaneamente. Nós temos um programa de turismo social muito forte no Paraná. Pretendemos carrear, então, para esse hotel a boa parte das nossas excursões e passeios, mesmo aqui de Cascavel, da cidade de Cascavel para cá. E agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que a poluição do ar é cada vez mais mortal. Estudo da Unicef afirma que a contaminação atmosférica é mais letal que o tabagismo. E ainda, a ponte Aicílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, tem novas cores. Iluminação cênica da estrutura começa a ser testada. É depois do intervalo, voltamos já já. Está passando o furacão de ofertas Comprão. Sábado e domingo de preços arrasadores. Não vai sobrar nada. Seleção de vinhos importados Comprão com 30% de desconto só no Clube K. Se beber, não dirija. Contra a filha ATCA vácuo a partir de 27,89 o quilo. Arroz branco, quica, 5 quilos, só 22,90. Massa marimassas, 500 gramas, 1,79. Feijão carioca ou preto, santo dia, tipo 1 de 1 quilo, 4,99. Lava roupas assim, tripla ação, 2,4 quilos, 16,99. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guinz é especialista em vestir o celular com conforto, qualidade e tecnologia. Pecianas motorizadas, unilux, cortinas sob medida e todos que oferecem proteção visual e térmica. Além de uma variedade de imobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução. Uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. O trabalho para cuidar da segurança dos catarinenses. Faço parte da segurança pública de Santa Catarina. Uma força que atua em conjunto, unindo inteligência, tecnologia, equipamentos de última geração para proteger e cuidar de toda a população do estado. Saber que eu faço parte desta força e que meu trabalho é importante para garantir a segurança dos catarinenses e me orgulha todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Maryland, nos Estados Unidos, resolveu acabar com milhares de condenações ligadas ao consumo ou porte de maconha. A Procuradoria-Geral disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por porte da droga, o que impacta, e muito, a população negra e parda. O estado de Maryland, no nordeste dos Estados Unidos, vai anular 175 mil condenações por uso de maconha. A decisão foi confirmada pelo governador Wes Moore ao jornal Washington Post. O democrata e primeiro governador afro-americano de Maryland disse que pretende consertar um grande número de erros históricos com a assinatura de um decreto de anistia. Cerca de 100 mil pessoas condenadas por porte ou uso de maconha, que hoje é legal no estado, vão passar a ter ficha limpa. Segundo Moore, muitas pessoas, a maioria das quais pertencentes a minorias étnicas, ainda são rejeitadas no emprego, no acesso à educação ou à habitação, devido a antigas condenações por posse de cannabis. Com quase 6 milhões de habitantes, o estado de Maryland legalizou o uso recreativo e a venda de maconha no varejo após um referendo em 2023. A Procuradoria-Geral disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por contravenção por porte de maconha, que impacta em muito a população negra e parda de Maryland. De acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis, os negros têm três vezes mais probabilidade do que os brancos de serem presos por porte de maconha. Um relatório anual alerta que os vídeos curtos passaram a ser a principal fonte de informação dos jovens. No Peru, 30% dos entrevistados afirmaram que TikTok é a principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens. E acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa Yugovi, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que dois terços dos entrevistados em todo o mundo assistem a, pelo menos, um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos sites originais, o que levanta questões sobre a capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube, de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. Durante a semana, as autoridades francesas fizeram mais testes no Rio Sena para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ensaios importantes no Sena. Cerca de 50 barcos que devem participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris tomaram as águas do rio que cortam a capital francesa em um ensaio em escala real da cerimônia de 26 de julho. O objetivo aqui é a segunda vez que estamos no Rio e estivemos há seis meses, é ter a segunda metade da frota, que vai transportar atletas em 26 de julho, e queremos fazer o mesmo exercício que da primeira vez, a habilidade de navegar em linha, um atrás do outro, e acima de tudo com a sincronização precisa. A abertura no Sena é uma operação complexa que requer toda uma atenção especial e tem gerado tensão entre autoridades. A primavera na capital francesa, com grandes chuvas nos últimos meses, provocou o adiamento de vários ensaios, mas as tréguas recentes possibilitaram os testes. Estamos começando a ver que há muitas pessoas que se aglomeraram nas pontes e poucas nos cais para assistir a esse teste. Então, nesta manhã, protegemos o perímetro em volta da cerimônia. Não é exatamente a configuração que vamos ter no dia 26 de julho, mas nos permite chegar ao coração do tema. Estes são os dois pontos que queria desenvolver. Tudo funcionou bem, mas vamos conversar com o organizador, com o prefeito regional, para esclarecer tudo. Mas como chefe de polícia que sou, estou muito satisfeito. Em maio, a associação Surfrider, que realizou análises próprias, concluiu que as taxas da bactéria E. coli continuavam acima das normas exigidas pela Federação Internacional de Natação. O triátolo também vai ser realizado no emblemático rio parisiense. As instituições públicas investiram o equivalente a quase 8 bilhões de reais para que a população possa tomar banho no rio Sena em 2025. Um quarto da população mundial que depende do degelo do Himalaia para o abastecimento de água enfrenta um risco muito grave de escassez durante este ano. O Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede no Nepal, lançou um alerta sobre a escassez de água em 2024. De acordo com os cientistas, 25% da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para o abastecimento, enfrentam um risco muito grave de sofrer com a falta de água. O motivo está na significativa diminuição das nevascas no topo da cordilheira. O relatório explica que na região, o derretimento contribui com aproximadamente um quarto do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas. Segundo a organização, a neve e o gelo do Himalaia são uma fonte de água essencial para os 240 milhões de pessoas que vivem nas regiões montanhosas e para os 1,65 bilhão que habitam as bacias em vários países. O relatório mediu o tempo que a neve permanece no solo e inclui nas áreas afetadas Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar e Paquistão. O estudo destaca que a medição da neve na região há mais de 20 anos mostra o período de 2024 é particularmente incomum. Um relatório da Unicef afirmou que a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, mata milhões de pessoas do mundo, inclusive crianças, e já é mais letal que o tabagismo. Uma pesquisa do Instituto de Efeitos para a Saúde aponta que 8 milhões de pessoas, incluindo 700 mil crianças menores de 5 anos, morreram em 2021 com problemas de saúde relacionados com a contaminação. Estes resultados se baseiam na Global Burden Disease, uma gigantesca base de dados que compila informação de mais de 200 países. Segundo o nível de mortalidade relatado pelos pesquisadores, a exposição à contaminação do ar representaria agora uma ameaça superior ao tabagismo ou à má alimentação. Na maioria dos casos, as mortes relacionadas com a contaminação do ar estão associadas à inalação de partículas finas, denominadas PM 2,5, com menos de 2,5 microns de diâmetro. Sabe-se que essas partículas favorecem o aparecimento de diversas patologias, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares ou diabetes. Os autores do relatório destacam também o papel cada vez mais letal da contaminação por ozônio, alimentado por episódios relacionados ao aquecimento global. O uso de combustíveis na cozinha, como carvão e madeira, é a principal causa de mortalidade infantil, especialmente na Ásia e na África. A chamada flor cadáver desabrochou no Jardim Botânico de Londres e atraiu muitos visitantes. Um momento raro voltou a perfumar, ou não, a estufa da floresta tropical do Jardim Botânico que o Gardens, em Londres. É que uma das plantas mais fedorentas do planeta floresceu na capital inglesa. Não é por nada que a Aron Titã ganha o apelido de flor cadáver. A planta tem cheiro de carne podre quando floresce e possui a maior flor não ramificada do mundo, com 3 metros de altura. O odor púdrido é usado para atrair uma série de planizadores carnívoros, como moscas e besouros. A flor cadáver tem origem em Sumatra, na Indonésia, e a primeira vez que a espécie desabrochou longe do país foi também em Kill Gardens, há mais de um século. A planta está ameaçada de extinção na natureza devido ao desmatamento e a degadação da terra, na ilha banhada pelo Oceano Índico. O Jardim Botânico Londrino tem dois exemplares da espécie. A floração da planta dura entre dois e três dias. O governo de Santa Catarina começou a testar a nova iluminação cênica da ponte Ercílio Luz em Florianópolis. Estão sendo investidos R$ 9 milhões para deixar o cartão postal ainda mais bonito. O prazo de entrega da nova iluminação é agosto. Há mais de uma década que a histórica ponte Ercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, não ganhava um colorido. Nesta terça-feira, o símbolo da capital teve o primeiro grande teste técnico das obras da nova iluminação cênica. Em uma operação bem sucedida, a velha senhora, como é carinhosamente chamada a ponte, voltou a ficar iluminada. Por volta das nove horas da noite, as 56 luminárias e os dois mil pontos de LED foram testados na face norte das modernas instalações e encheram os olhos de quem teve o privilégio de acompanhar os trabalhos. A modernização da iluminação está sendo realizada pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e tem investimentos de R$ 9 milhões. E essa edição do PIX News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Na sequência tem a série Lost. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um bom fim de semana. PIX TV é conteúdo todo dia.